Olá pessoal, aquelas muriçocas, pernilongas, mosquitos, aqueles insetos cabulosos que quando começa a anoitecer, no final da tarde, com esse tempo quente, aparece na nossa casa esses mosquitinhos indesejados, que aqui é pernilongo, muriçoca, e pense numa luta que eu travei com esses insetos. Para você ter ideia, todo tipo de inseticida eu tinha comprado aqui, aquele SBP, que é com água, deve ter fome aquele forte, mas pense numa batalha que eu travei e gastei muito dinheiro, muito dinheiro, para conseguir realmente acertar. Baseado nisso, eu estou aqui trazendo para vocês em primeira mão, que eu, para quem assiste meus vídeos, eu realmente só vou colocar uma coisa quando eu tenho certeza. Então não iria fazer, estar mostrando para vocês coisas que realmente não funcionasse, né, que não funcionem, ou que você ouvir falar. Então na realidade de tudo que eu posto aqui nesses filmes, nesse canal, eu realmente eu tenho plena certeza, convicção. Bom, é, você sabe aquele, existe umas velas que são repelentes naturais, uma vela, parece uma vela de sétimo dia, tá, e ela contém Andiroba e Citronela, que é com isso, o cheiro, né, queimando, a vela vai queimando e exalando esse cheiro, e as Moriçocas vão embora. Só que, rapaz, aqui na região onde eu moro, aqui em Recife, né, não adiantou, eu enchi a casa de vela, parecia mais um terreiro, mas as Moriçocas, quando eu chegava aqui, era terrível, tá, então, o que foi que eu fiz? Eu pensei, ó, se a Andiroba, o repelente natural, né, eu fiz uma pesquisa sobre o óleo de Andiroba, fiz uma pesquisa sobre Citronela, tá, eu disse, peraí, a gente tem que fazer isso aqui funcionar, né, então, o que foi que eu fiz? Isso aqui serve pra vocês agora. Vou mostrar pra vocês aqui, olha, pra vocês verem. Esse daqui é um dos refis que eu utilizava, com o refis original dele, da SBP, e ele não adiantava, rapaz, olha, tem uns três ou quatro aqui espalhados aqui na minha casa, na minha residência, tá vendo, olha, isso aqui você encontra qualquer, não só SBP, mas pode ser qualquer outra marca com, onde ele vai pegar o veneno aqui embaixo, o repelente, né, e vai aquecer essa, e através do aquecimento aqui em cima, esse pavio, né, esse tipo de pavio aqui, só tem um pavio de cerâmica, ele aquece, puxa o óleo pra cima aqui, e sai a guisalo cheio. E agora tá o segredo do sucesso, pegue, compre Citronela, aqui, vá numa casa que vende essência, compre Citronela, tá, olha aqui, essência de Citronela, eu paguei 13 reais, apenas 13 reais nesse frasco, até aqui o preço, ó, não sei se dá pra vocês verem aí, se foi 13 reais, tá vendo, isso aqui com 100 ml, fui naquelas, é, casa de ervas que vende, que vende nos mercados, né, e eu comprei esse óleo, óleo de, de, andiroba, minha gente, o que que eu fiz? Misturei os dois, os dois, pode ver que coloquei um pouquinho de cada, tá vendo, esse aqui, já abaixe esse outro, dividi em metade, isso aqui, essa quantidade, abaixe já dois, dois elementos desse aqui, então o que acontece? Gente, é mão na roda, vocês vão ver, não tem uma, não tem uma aqui pra contar a história, eu tô aqui muito feliz, tão feliz que eu estou realmente fazendo esse vídeo aqui, pra que vocês que tem problema de, de muriçoca na sua casa, façam isso, porque vocês não vão se arrepender, tá certo? Esse vídeo aqui, eu acho que é um dos vídeos mais eficiente, pra que você resolva realmente, de fato, o problema de, de muriçoca na perna longa, que você tem que incomodar muito, principalmente pra quem tem alergia, né, ela pica, fica aquela ferida, você coça, né, tá certo gente? Então, olha, dá um ok aí, ó, isso aqui é muito simples, você baixa aí naquela casa, que eu gastei o que? Foi dez reais desse óleo, era quinze, mas deu uma pechichadinha, o cara me deu uma choradinha lá, ele fez por dez, isso aqui treze reais, o cara não aceitou uma choro, ficou por treze mesmo, que era numa casa já, ganhando, é que eu comprei na barraca, isso aqui, mas isso aqui, foi na loja e não, não deu pra dar o choro, mas olha, com vinte e três reais, mais, isso aqui é o, é, isso aqui já tava vazio, né, eu aproveitei e usei essa inteligência aqui, né, cem por cento gente, então olha, espero que você siga esse conselho e você resolva, assim como eu resolvi, tá? Clica aí que gostou do vídeo aí, porque isso aí vai ajudar o canal e eu vou estar sempre recebendo uma pontuação positiva por postar esse vídeo, tá bom gente? Grande abraço e até os próximos vídeos.